Olá, seja muito bem vindo a esse vídeo, hoje eu vou explicar como é que faz o download do vídeo do YouTube sem a necessidade de instalar programas no computador ou antigamente a gente usava o ArketTube, alguma coisa assim e aquele programa não funciona mais, pelo menos até onde eu tentei usar ele não estava mais funcionando ele dava erro, tentava baixar e não ia infelizmente as coisas se atualizam e a tendência é cada vez ficar mais intuitivo e mais fácil então, só um conselho, os vídeos do YouTube você tem que baixar vídeos que você possa alterar, editar de alguma forma e tem que cuidar muito com direitos autorais se alguém denunciar, fazer alguma denúncia que você baixou vídeos sem os direitos autorais e sem o consentimento do autor do vídeo, você sofre uma penalização do YouTube por experiência própria eu estou falando, porque antigamente eu já sofria uma penalização, não foi legal mas foi por não saber, eu achei que eu estava fazendo uma coisa que eu podia fazer e na verdade não podia então, fica aí a dica então qual o site que eu uso, eu vou pegar um dos meus vídeos que eu fiz que é como colar o código do Google Analytics e simplesmente pega o URL aqui, o caminho né, dou um CTRL C, seleciono toda ela e vem aqui em keepvid.com, aqui eu só coloco aqui a URL né, colo aqui e dou um download e daí ele vai me abrir uma lista, vou executar o Java aqui, sempre executar o Java ele me dá uma lista de todos os formatos disponível para mim fazer o download posso fazer o download, posso fazer o download em MP4, download em MP3, enfim, vai aparecer aí aqui embaixo os formatos disponível então dando continuidade ao vídeo, às vezes pode demorar aqui para carregar as opções mas, é por causa do Java, sempre tem que prestar atenção aqui se o Java está habilitado ou ele vai pedir para o navegador para habilitar se não tiver, vai ter que fazer o download e instalar isso aí você pode pesquisar em qualquer vídeo aí no YouTube tem como instalar o Java, enfim, qualquer coisa também tem outro método, bom, aqui você pode ver, pode baixar por 3GP, por FLV, MP4 o mais aconselhável é MP4, MP4 o máximo 480 pontos, que é esse aqui eu vou fazer o download desse aqui, ele já está baixando aqui para mim tem outro método aqui, que você simplesmente abre o YouTube então aqui no YouTube você tira, se ele está o protocolo que é da HTTP S você tira o S e coloca 10 aqui na frente do YouTube fica 10 youtube.com e dá Enter ele simplesmente vai redirecionar para esse site onde aqui você cola o endereço do link o endereço do vídeo, no qual é esse aqui e vem aqui cola aqui o endereço e vem nessa flechinha aqui para ele começar a baixar ele vai abrir as opções aqui embaixo clica aqui nas opções vou paralisar o vídeo aqui para não dar problema você vem aqui em download e seleciona aí, MP3 se eu não me engano, não está funcionando nesse site mas aí você baixa MP4, médium aí vai deixar sua escolha você pode escolher o que é vídeo aí para baixar tem mais opções ou simplesmente pode vir aqui em 10youtube.net ele já vai baixar aí o vídeo lembrando que tem que ter autorização do dono esse vídeo é meu então eu autorizo eu mesmo baixar o meu vídeo e é isso aí ah tá, e tem outro também se você às vezes quer gravar um vídeo aí de uma conferência de um hangout ou de algo que vai estar disponível pouco tempo existe um outro método mas esse método é mais específico é mais precisa de um de uma aula aí mais forçada uma aula maior e se você precisar me procure eu acho que é desse lado aqui se inscreva no meu canal e me contacte por e-mail certo? então esse foi mais um vídeo aí e eu fico por aqui se vemos no próximo vídeo até mais tchau 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 tchau